É claro que quando a gente pensa em modelagem 3D, uma das coisas que vem logo na cabeça são personagens. E bom, eu já deveria ter feito esse vídeo faz bastante tempo. O que acontece é que eu acabei fazendo outras coisas e não fiz este vídeo até hoje. Porque nesse tutorial a gente vai modelar esse urso no estilo cartoon usando o ZBrush. Fazendo cada um dos pedaços até ter todo o personagem. Eu sei que você estava esperando esse tutorial o quanto antes e finalmente ele chegou. Então abre o seu ZBrush e simbora! Vamos nessa! Mas antes eu queria dizer, fora esse grito de empolgação, que eu estou usando o ZBrush 2020. Na verdade mentira, eu estou usando 2021. Eu mesmo não sei o que eu estou usando nessa tranqueira aqui. Mas talvez se você tiver algum tipo de conflito aqui e ali, seja legal você atualizar o seu ZBrush. Não precisa na maioria das coisas que eu vou usar aqui, mas é só para você saber. Se der algum conflito, por favor, use o mesmo ZBrush que eu estou usando. Vamos criar o nosso primeiro elemento mais base para a gente começar a fazer essa modelagem, essa escultura. Então aqui, do lado direito no painel de Tool, você vai clicar em Polymesh. Clicando nele, clica na tela, segura e arrasta. E na parte de cima você clica em Edit. Em Edit, agora eu consigo manipular esse objeto. O que eu vou fazer é transformar esse objeto em outro. E talvez você diga, mas qual é o sentido de você criar esse objeto para transformar outro? Por que você já não criou o objeto que você queria? É porque o ZBrush é meio chatinho para criar os objetos iniciais dele. Então eu prefiro criar um objeto básico qualquer e depois eu modifico esse objeto. Então do jeito que está aqui, vai do lado direito aqui em Initialize. Em Initialize, eu vou mudar todos esses valores aqui para 4. Então clica em qualquer um deles, pressiona 4, clica no outro 4, clica no outro 4. E aí eu vou clicar agora na opção de Qcube. Quando eu faço isso, se você vir aqui e clicar nessa opção de Line Fill Poly F, eu criei isso, um cubo que tem uma quantidade de divisões aqui. Na verdade eu só acabei criando errado, não é um Qcube, me perdoe. É um Qsphere. Agora sim, uma bolinha. Isso aqui é muito mais fácil. Um cubo não vai fazer sentido nenhum para isso que a gente vai fazer. Beleza? Então aqui é uma bolinha com várias divisões na superfície dela. Várias linhas de divisão. Então isso é o mais básico que a gente vai fazer. Outra coisa que eu quero fazer aqui é suavizar essa superfície. Porque mesmo que eu tire essa opção de Line Fill, você ainda enxerga muitos quadrados na superfície. Então eu vou pressionar a tecla D de dado. E ele vai dizer, olha, essa função vai suavizar a superfície. Você quer deixar isso aqui sempre que você pressionar D, você ativa essa opção. Eu vou colocar aqui, Always Yes. Então colocando Always Yes, ele suaviza a superfície. Então só para você entender, aquela estrutura de divisões ali, de quadrados que tinha, ainda é a mesma. Eu só tenho uma enganação visual fingindo que isso aqui tem mais divisões na superfície. Mas na verdade, não tem. Antes da gente continuar, eu queria dizer uma pequena coisa muito importante. Se você está vendo tudo isso que eu mostrei, você está pensando, nossa, esse professor está falando grego, eu não estou entendendo nada. Então o que você faz? Clica do lado direito aqui em cima no card e assiste o tutorial de como começar no ZBrush. Porque lá vai ter tudo o que você precisa para você continuar me acompanhando. Porque as coisas mais básicas, eu não vou ficar perdendo tempo explicando, já que eu já expliquei isso em outro tutorial. Certo? Então aqui, na parte de cima, eu vou ficar nessa opção de Draw. E aqui do lado esquerdo, você vai clicar e escolher o Brush. O Brush é ótimo. O Brush. Move. Então o que você faz? Clica aqui para escolher os Brushes. Pressiona M, que é o começo do nome do Brush que a gente vai trabalhar. Ou seja, o Move começa com a letra M. Então quando eu pressiono o M, eu posso clicar aqui em cima deste... Não é Move Topological. É Move. Aqui embaixo, eu já tenho mais alguns Brushes que eu vou usar de vez em quando. Certo? Então sempre que eu vou lá, vamos pegar esse Brush aqui, o seu provavelmente não vai estar aparecendo aqui embaixo. Então o que você faz? Clica lá e escolhe o mesmo Brush que eu vou usar aqui embaixo. Estou fazendo isso só para ganhar um pouquinho de tempo. Aqui, eu vou ativar a simetria também. Pressionando a tecla X. Isso. Então com isso, quando eu fizer qualquer coisa do lado direito, o lado esquerdo automaticamente também faz. Outra coisa muito importante. Aqui na parte de cima, a gente tem Draw Size, que é o tamanho dessa área de influência do nosso cursor. Certo? O quanto de área ele vai acabar manipulando. Então aqui, você pode aumentar e diminuir. Ou pressionar a tecla Espaço e Segurar. E aí aparece Draw Size, que é o tamanho da área de influência. Estou falando isso porque eu vou usar isso aqui várias vezes. E aí você vai fazendo junto comigo para não ter o que explicar toda hora. Segura espaço, muda Draw Size. Ai, que coisa insuportável. Certo? Então aumenta um pouquinho o tamanho aqui. Eu vou deixar mais longe. E visualizando de frente, eu vou puxar a parte de cima e a parte de baixo. E aí, posso aumentar um pouco mais o tamanho do pincel também, do Brush. E eu vou aumentar essa base dele um pouquinho a parte de cima e diminuir aqui o meio. Então eu estou fazendo isso aqui como se fosse o corpinho do nosso urso. Certo? Aqui vai ser a cabeça dele. Aqui como se fosse o pescoço. E aqui toda a parte do corpo. Visualizando de lado, eu vou fazer a mesma coisa. Puxa um pouquinho essa parte para cá. Puxa mais essa base dele como se fosse o popozão aqui na frente. E diminui um pouquinho o meio dele. Se você quiser também, visualizando por outros ângulos, tipo meio que de cima, você pode puxar um pouco mais para arredondar mais esses detalhes. E aqui é com você. Vai diminuindo e aumentando o tamanho do pincel para conseguir chegar no melhor resultado. Não precisa ser perfeito. Só arredondinho, bonitinho. Estou visualizando de frente. Não se esqueça. Para saber se você está de frente ou de lado, você pode visualizar a cabeça desse boneco aqui. Se ele está de frente, é porque estamos de frente. Se ele está de lado, é porque estamos de lado. Isso é bastante óbvio. Mas é só para você saber quando a gente está de frente e quando a gente está de lado. Continuando, eu vou inserir as orelhas desse urso bonitinho. Que na verdade não é bonitinho ainda porque ele não parece nada. Então eu vou usar esse brush aqui. Que é o IMM Primitives. Não esqueça para você selecionar esse brush é aquilo que eu já expliquei antes. Clica aqui e acha aqui o IMM. Você pode pressionar I porque é a letra que começa o nome dele e você vai ter ele aqui IMM Primitives. Certo? Clica lá. Mesma coisa que eu estou fazendo aqui embaixo, só que como eu disse aqui embaixo para mim tem. O seu provavelmente não tem, mas não tem problema. Você já sabe como é que faz para você selecionar esses brushes aqui. Então com IMM Primitives aqui em cima eu tenho elementos que eu posso inserir. Eu vou colocar esse aqui. Polysphere. E visualizando de cima eu vou clicar bem no cantinho aqui da cabeça segurar e arrastar e fazer uma bolinha. Feito isso essa bolinha fica isolada. Isolada? Como assim? Quer dizer que eu consigo manipular só essa bolinha. Por isso que ela ficou aqui branquinha. Automaticamente eu tenho duas porque eu ativei a simetria. Então tem uma para cada lado. E agora eu vou ativar o gizmo e com o gizmo visualizando de lado eu vou segurar a tecla Alt e clicar aqui nesse botão. Esse botão vai resetar a orientação do gizmo. Ou seja, ele não fica mais todo tombado todo estranho. E aí eu vou clicar e arrastar por esse retângulo azul e amassar um pouco essa orelha. E a gente visualizando de frente você pode clicar em qualquer um desses cantos aqui e mover para ficar um pouco mais dentro da cabeça. Pode até aumentar um pouco o tamanho se você quiser e posicionar aqui. Feito isso eu vou com o Brush Move que é o mesmo que a gente estava usando antes e eu vou clicar bem no meio tanto faz pode ser a orelha nossa que difícil dizer isso a orelha da direita ou da esquerda e aí você clica e arrasta e empuxa ali empuxa ótimo é que você empurra para dentro e um pouquinho mais visualizando aqui de trás a gente puxa a orelhinha. Esse Brush Move ele é bem artesanal mesmo então você vai vindo aqui e vai posicionando do jeito que você quiser como se fosse uma massinha. Feito isso eu vou criar aqui como se fosse um focinho então mais uma vez o Brush IMM Permitives na mesma opção PolySphere eu vou clicar bem no meio para você saber quando é o meio exato quando você tem a simetria onde você consegue enxergar os dois quadrados é só você deixar no meio onde você enxerga só um quadradinho vermelho quando você enxerga dois quer dizer que você não vai criar no meio então deixa bem no meio clica, segura e arrasta e solta com o Gizmo mesma coisa eu vou empurrar um pouco para dentro vou esticar assim aqui arrastando por esse quadrado verde então estica um pouco puxa um pouco para baixo e se você quiser até girar a gente gira e deixa mais ou menos isso então seria o focinho do urso continuando ainda com essa mesma ferramenta do IMM Permitives do jeito que está eu vou clicar no meio aqui segura e arrasta e estou fazendo o focinho vem com o Gizmo puxa para dentro e com o Brush Move se você quiser você pode amassar deixa o Brush um pouquinho menor puxa um pouquinho os lados e puxa aqui um pouquinho para frente como se fosse quase um coraçãozinho coração seria quase isso seria mais um triângulo vai um coração também estou forçando a barra e de lado você pode puxar aqui para deixar um pouco mais pontudo estamos progredindo está ficando bonitinho está ficando interessante claro que ainda falta um monte de coisas mas vamos seguir em frente aqui quando a gente faz esses elementos de clicar e arrastar usando o Brush IMM Permitives eu já falei que o objeto fica isolado então você percebe que ele fica mais claro se você quiser remover isso sair fora desse isolamento segura o Control e arrasta do lado de fora e aí se você usar o Move você move tudo isso aqui como se fosse uma coisa só o que eu não quero fazer por enquanto só estou te explicando vamos de novo com IMM Primitives e de novo com Polisphere e eu vou clicar mais ou menos aqui pertinho do focinho para fazer o olhinho feito isso vai com o Gizmo se o Gizmo estiver meio torto demais segura a tecla Alt e clica aqui para ele recitar a orientação e você joga um pouquinho dentro da cabeça visualizando de frente eu acho que talvez esteja fora demais da cabeça então empurra um pouco para dentro um pouco para dentro falando tudo errado e de lado puja um pouco para fora eu não vou fazer a pupila eu vou seguir ele aqui como se fosse um estilinho mais de pelúcia aquela coisinha que é só aquela bolinha que fica ali de olho e aí você pode colocar o olho onde você quiser mas eu acho que do jeito que está aqui já está legal continuando mesma coisa eu vou continuar do jeito que está aqui com esse Brush IMM e vou arrastar para criar um outro círculo aqui e com o Brush Move eu vou vir e começar a puxar para esticar os cantos visualizando de cima a gente empurra até ele entrar dentro da cabeça pode diminuir um pouquinho o tamanho do Brush para pegar uma área um pouco menor e aí ele já fica com aquela cara de triste olha só tenha dó de mim me compre eu sou tão baratinho vamos nessa aqui o que acontece eu vou vir e vou deixar essa parte da frente um pouquinho mais amassada então para isso eu vou usar esse Brush chamado H-Polish se você quiser faz o mesmo esquema que eu já expliquei antes para você trabalhar com os Brushes e aí eu vou passar bem na frente conforme eu passo um pouquinho seguro e arrasto você percebe que ele deixa a frente um pouquinho mais amassada e aí com o Brush Move a gente pode só puxar um pouco mais é só para não ficar aquela sensação de uma coisa muito circular então ele deixa um pouquinho mais reto a frente pronto já fizemos a sobrancelha continuando vamos fazer os membros do corpo então vamos começar pelos braços mesma coisa vai no IMM Primitives clica e arrasta aqui do lado para fazer uma bolinha e com o gizmo eu vou resetar a orientação dele esticar um pouquinho diminuir um pouco o tamanho puxar para o lado e girar então a gente tem como se fosse um bracinho dele é claro que esse braço aqui podia ter um pouco mais de vida então eu vou com o Brush Move deixar no tamanho razoável e de lado eu vou puxar para que o meio dele fique um pouquinho mais para trás e visualizando de frente a gente pode puxar o meio também só para a gente conseguir enxergar um pouco melhor que é um braço que ele tem puxando só um pouquinho para criar essa curvatura outra coisa se você quiser de repente deixar a ponta um pouco mais grossa porque geralmente os bonecos de pelúcia tem os bracinhos eles são um pouco mais grossos na ponta então você tem esse Brush que se você quiser vai lá e seleciona o Brush igual eu já expliquei anteriormente vem aqui no Inflate e clica e solta um pouquinho na ponta está vendo ele dá uma inflada uma enchida de leve então fica parecendo mais pelúcia e o contrário também funciona se você quiser deixar mais fino segura o Alt e passa onde você quer que ele deixe mais fino por exemplo aqui na parte de cima eu vou com o Move de novo só para deixar um pouquinho mais arqueado acho que agora fica mais parecendo um bracinho continuando vamos fazer as pernas mesma coisa fica de baixo vai no IMM Permitives clica e arrasta faz uma bolinha usa o Gizmo receta a orientação deixa um pouco mais aqui esticado estou indo um pouco mais rápido porque você já viu como é que faz isso antes talvez tenha ficado muito pequeno pode ser mais ou menos isso vou deixar nesse local e com o Brush Move a gente deixa um pouco mais curvadinho para frente e de frente a gente puxa um pouquinho mais para o lado só para não ficar aquela coisa tão aquele formato tão igual aqui eu não vou deixar a ponta mais grossa eu achei que só no braço ele combinou mas se você quiser um pezinho mais gordinho você pode fazer a mesma coisa que eu fiz no braço mudando de assunto aqui a gente está fazendo como se fosse um personagem que na verdade não é como se fosse é realmente um personagem mas eu já fiz outros tutoriais de como por exemplo modelar um hambúrguer 3D que está aparecendo na tela esse hambúrguer tão suculento e delicioso se você quiser assistir esse tutorial aí clica do lado direito em cima no card e aí você pode assistir agora ou depois tanto faz fique à vontade para escolher o que você quiser uma vez que a gente fez isso aqui não se esqueça que o nosso objeto ele ainda é todo quadradão todo duro a gente só ativou aquela opção de Dynamic Subdive que foi pressionando a tecla D e aí ele ficou mais suave o que eu vou fazer agora é converter tudo isso para que ele não seja de verdade assim ele seja realmente assim ele tem essa superfície um pouco mais lisa antes de mais nada eu vou segurar a tecla Ctrl e arrastar do lado de fora só para remover aquela máscara e do lado direito a gente vai em Geometry em Geometry desce aqui embaixo falando bem errada desce aqui em Dynamic Subdive clique em Apply quando eu faço isso eu estou convertendo aquela tecla D que a gente apertou lá no começo e transformando esse objeto nessa superfície lisa só que para transformar mesmo eu ainda tenho que clicar aqui em Del Lower agora sim esse é o objetinho que a gente tem uma outra coisa que vai ser legal da gente fazer aqui é separar em partes separar em partes mas a gente já fez isso aqui em partes separadas então fez mas se você vir aqui no painel de Sub2 você vai ver que na verdade ele é uma coisa só eu quero separar tudo isso aqui em partes como se fossem camadas diferentes então deixa selecionado vem aqui embaixo em Split e você clica nessa opção de Split Two Parts ele vai dizer olha essa função não tem volta você tem certeza? tenho certeza dá um ok e aí olha só ele pega cada um dos pedaços que a gente fez e coloca numa Subtools separada se você quiser escolher qual das Subtools você vai trabalhar é só você vir com qualquer um dos brushes fica na opção de Draw mesmo segura a tecla Alt e clica em cima do elemento que você quer pode ser o braço da esquerda da direita pode ser o corpo pode ser o focinho pode ser o nariz pode ser a boca pode ser a brancelha pode ser o ouvido a orelha tanto faz pode ser qualquer uma eu vou ficar aqui no corpo visualizando de lado e o que eu vou fazer é criar uma máscara então segura a tecla Ctrl e arrasta criando mais ou menos aqui até essa área como se fosse uma calça que a gente está fazendo para ele do lado direito a gente vai vir aqui em Subtool desce aqui para a parte de baixo e a gente vai ter essa aba chamada Extract eu vou clicar em Extract então ele já vai mostrar para mim que essa área que eu fiz vai ter essa espessura e eu vou clicar em Accept quando eu faço isso ele criou um novo elemento então o legal dessa função é que você pode selecionar qualquer tipo de área e criar um novo elemento a partir dessa área que é exatamente isso que nós estamos fazendo só que quando eu faço isso ele deixa aquela máscara ainda então segura Ctrl e arrasta do lado de fora pronto esse elemento está aqui bonitinho essa calça não foi feita pelo melhor alfaiate está meio zoada todo estranho aqui eu quero deixar isso aqui mais liso então fique de lado do lado esquerdo você vai segurar a tecla Ctrl e Shift e aí você clica aqui onde tem esse quadrado todo pontilhado e você coloca essa opção de Trim Curve tem um monte de opções isso aqui é Trim Curve e o que você faz segura Ctrl e Shift conforme você clica e arrasta da esquerda para a direita enquanto eu falei errado da esquerda para a direita ele faz essa linha e aí o que estiver para cima dessa linha nessa parte mais escura vai ser eliminado vamos de novo segura o Ctrl e Shift arrasta conforme você está arrastando se você segurar ainda a tecla Espaço você pode subir ou descer eu vou deixar mais ou menos aqui cortei então a gente tem como se fosse um shortinho afinal de contas ele não pode ficar andando por aí pelado não é verdade vou fazer a mesma coisa aqui na perna seleciona essa perna da direita segura Ctrl e arrasta criando essa área clica em Extract e depois em Accept remove a máscara segurando o Ctrl e arrastando do lado de fora e usa o Brush Trim que a gente usou então segura Ctrl Shift e arrasta da direita para a esquerda professor mas não faz sentido por que aqui você arrastou da esquerda para a direita e aqui você arrastou da direita para a esquerda é porque assim se eu arrastar da esquerda para a direita ele elimina o que eu tenho acima se eu arrastar da direita para a esquerda ele elimina o que eu tenho embaixo então aqui a gente já tem como se fosse aqui a partezinha do short o que acontece é que ele não tem esse lado é então se ele não tem esse lado a gente vai ter que fazer também para esse lado não não precisa fazer isso a gente pode vir aqui do lado direito em Geometry em Geometry a gente vai vir em Modify Topology e você clica em Mirror and Weld nossa professor que função maravilhosa ele pega desse lado e joga para esse exatamente isso ele espelha de um lado para o outro continuando eu vou fazer a mesma coisa aqui no focinho dele para criar como se fosse a boca então seleciona aqui essa parte do focinho segura Ctrl arrasta pegando essa parte vem aqui em Subtool em Subtool a gente vai clicar em Extract depois Accept remove a máscara e com o Trim Brush que a gente já usou antes eu vou remover essa parte de cima do jeito que está com o Brush Move você pode vir aqui e subir um pouquinho a lateral e ir diminuindo o tamanho do Brush para criar como se fosse a parte de um sorriso mesmo dele depois puxa essa parte um pouco mais para dentro diminuindo o Brush porque senão fica muito zoado e a gente já criou como se fosse a boquinha dele mas ele está sorrindo de leve poderia ter dentes para fora poderia mas não vamos fazer os dentes porque vai dar um trabalho terrível do lado direito eu vou vir ainda aqui onde eu estou em Subtool e eu vou clicar em Insert em Insert a gente clica em Ring que é um donut uma rosquinha gigantesca então bem de lado eu vou usar o guismo para rotacionar segurando o Shift e por esse quadrado amarelo eu vou diminuir aqui e posicionar já na frente então eu posicionei um pouco para frente diminui um pouco mais talvez e posiciono aqui na frente do olho esse vai ser um dos lados do ósculo é ótimo é do óculos então aqui com ele selecionado eu acho que ele está meio grosso vem do lado direito vem aqui na aba chamada Deformation e em Deformation bem aqui você tem essa opção chamada Inflate então no Inflate ao invés de inflar para a direita a gente vai colocar um pouco para a esquerda para ele ficar um pouquinho mais fino na verdade aqui é meio difícil de você colocar exatamente a mesma coisa só um pouquinho mais fino dá até para subir um pouco mais e esse vai ser o lado direito do óculos visualizando de cima dá até para girar um pouquinho para ficar uma coisa um pouco mais bonita eu ia dizer uma palavra muito melhor para isso mas bonita acabou servindo então vai bonita mesmo para espelhar para o outro lado ou seja pegar o que tem aqui e jogar para esse lado a gente vai de novo em Geometry Modify and Topology e você clica em Mirror and Weld olha só a gente já tem esse óculos acho que aqui ele podia ser um pouquinho mais para o lado agora sim Mirror and Weld a gente fica com essa partezinha aqui do meio que eu acho que é mais interessante com o gizmo eu vou jogar um pouco mais para trás como se ele estivesse apoiado em cima do nariz e a gente pode criar aqui como se fosse um conector para fazer um conector você pode vir aqui nos brushes e usar um brush que se chama Curvy Tube então pressiona C C de Curvy e nesse Curvy tem um monte de Curves aqui que é esse aqui está vendo Curvy Tube esse tubo quando você clica e arrasta ele faz ele na espessura do seu brush então se você mudar aqui Draw Size como eu expliquei antes para um tamanhozinho um pouco menor você pode ficar bem de frente clica aqui e arrasta de um óculos de um lado até o outro com isso a gente já fez essa parte para você terminar isso é só clicar em uma área vazia e soltar e com o gizmo a gente puxa um pouquinho para trás então esse aqui fica como se fosse o conector que a gente tem conectando os dois lados do nosso óculos aqui não se esqueça esse elemento ainda está mascarado então para tirar essa máscara segura o CTRL e arrasta do lado de fora pronto já tem o nosso óculos bonitinho olha essa aqui maravilhoso um ursinho CDF continuando eu vou fazer o seguinte essa calça dele não parece estar muito presa parece que ela pode cair a qualquer momento então a gente tem duas opções ou fazer um cinto para segurar firme ou fazer uma alça tipo uma fivela aqui segurando então para isso eu vou ficar de lado ainda com esse brush quase falei errado curvy tube eu vou aumentar um pouco o draw size e aí eu vou clicar aqui em cima da calça segurar e arrastar e jogar para cá o problema desse brush é que conforme eu faço ele ele meio que não faz alinhado o objeto está vendo ele ficou meio sobrando então a gente vai mudar de brush ao invés desse brush chamado curvy tube você vai nesse aqui curvy tube snap e ele o legal conforme você clica e arrasta ele faz sempre alinhado na superfície agora faz sentido fica aqui desse lado clica, segura e arrasta e faz a alça aqui se você quiser ajustar é só clicar aí nessa linha aqui e você ir puxando até deixar do jeito que você quiser pode puxar mais mas acho que não precisa de tanto para finalizar clica numa área vazia e solta então a gente acabou de fazer a nossa primeira alça o que acontece é que essa alça por padrão ela faz parte da sub tool que eu estou usando que é a do óculos então do jeito que está assim que eu terminei você percebe que ela está mais clara e o óculos está mais escuro é exatamente isso que a gente quer você vai vir aqui do lado esquerdo do lado esquerdo não desculpa do lado direito em split e você clica nessa opção de split mas que de pontos o que ele faz é separar essa alça do óculos então a gente tem a sub tool da alça e a sub tool do óculos que são elementos separados feito isso com o brush move aqui na alça eu vou visualizar um pouco de cima ou de baixo e vou colocar essa alça um pouco mais dentro da calça porque está meio sobrando um pouquinho mais para dentro deixa eu ver está certo acho que um pouco mais talvez aqui também de ladinho empurra um pouco mais para dentro e aqui também um pouquinho mais para dentro se você quiser legal fizemos a alça só que está faltando alguma coisa que conecte a alça nesse corpo então a gente pode fazer o que? fazer um botãozinho para fazer esse botão eu vou escolher outro brush que se chama IMM Parts ele está nos brushes que é esse aqui que é um tipo de botão mesmo então clica nele o que você faz? vem aqui segura e arrasta e faz um botão aqui se você estiver arrastando e segurar CTRL ele faz um botão do tamanho do seu draw size por quê? porque aqui a gente vai fazer dois um aqui e um aqui como é que faz para deixar os dois com o mesmo tamanho? o que você faz? deixa o draw size em um tamanho específico clica aqui segura e arrasta enquanto você arrasta segura CTRL solta o clique e solta o CTRL e aí usando o gizmo eu vou dar uma leve girada aqui só para ele não ficar tão estranho estava um jeito ali atravessando a alça e mesma coisa aqui na parte de trás segura o CTRL segura e arrasta ou melhor desculpa clica segura e arrasta e enquanto isso você segura o CTRL e aí com o gizmo a gente vem e dá um girinho para ele não ficar em cima dos elementos para terminar segura CTRL e arrasta do lado de fora e nós temos uma alça nesse momento não é possível que você não sabe como é que faz para a gente espelhar isso e jogar para o outro lado você não sabe como é o nome da função me diz aí vai muito bem é o Mirror & Weld então deixa do jeito que está e clique em Mirror & Weld ele joga tudo que eu tenho do lado ali e coloca do outro lado e está aí bem bonitinho o nosso ursinho bastante simples mas eu acho que bastante simples mas eu acho que dá para você ter uma ideia de como colocar elementos como manipular elementos como fazer modificações e assim por diante mas uma coisa muito importante antes de você ir embora do lado direito aí no card eu estou deixando mais um tutorial que é como você pode modelar uma poltrona dentro do ZBrush é muito legal porque não são elementos tão orgânicos como esse urso que tem formas bem arredondadas bem curvadas mas é bem legal também porque você consegue entender um pouco mais de como manipular elementos diferentes como duplicar como reaproveitar objetos para fazer outros objetos diferentes então eu já falei demais se você quiser assistir clica do lado direito aí no card se você não quiser por favor não vá embora ainda será que tudo que você podia aprender sobre o ZBrush acabou? é claro que não não perca um segundo da sua vida e vai na descrição do vídeo e clica no link que tem lá para você conhecer o meu curso online onde você vai dominar o ZBrush começando com calma nesse curso você aprende tudo o que é fundamental no ZBrush começando pelos assuntos básicos e avançando para outros indispensáveis como subdivisões brush simetrias seleções máscaras e polygroups você ainda vai aprender a criar objetos usando funções como Zmodeler Projection Primitives e Dynamesh cada um deles tem opções diferenciadas e você vai conhecer cada uma delas enquanto vamos fazer diferentes projetos e no final ainda vamos fazer esse personagem aí ó do começo até o fim e é claro que ainda tem outros assuntos como materiais colorir objetos criação de mapas UVs e muitos muitos outros assuntos lembrando que não importa se você não sabe nada sobre o ZBrush e você está começando nele ou se você até tem um outro conhecimento do ZBrush mas você quer se aperfeiçoar ainda mais esse curso tem tudo o que você precisa o link dele está na descrição do vídeo presta atenção não seja malicioso pensando em não clicar em um desses vídeos que tem aqui do lado porque se você não clicar em pelo menos um deles eu vou ficar muito triste clica aí este vídeo maravilhoso finalmente chegou no final da sua jornada eu te vejo no próximo vídeo até mais tchau tchau tchau